E nós vamos assistir, você vai ficar sentadinho ali, assistindo o Cleiton Aguiar cantando no programa Edelson Moura na TV. Vamos lá Cleiton! Não posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante, sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor Sem seu amor Sem seu amor Ah, lá, 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 lá. Eu sei que o destino doelha, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Não posso esquecer os teus carinhos Não posso lembrar o nosso adeus Vivo pensando em ti a todo instante Sei que foste embora pra não mais voltar Sei que o destino é cruel Fez nosso amor terminar A vida para mim é um tormento Pois já não sei viver sem seu amor Sem seu amor Sem seu amor Sem seu amor Oh, beleza Música que foi feita pelo maestro É o arranjo do maestro do Roberto Caso, Eduardo Lages Música que foi feita pelo maestro Música que foi feita pelo maestro